Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de compra de hardware no AliExpress. Mas antes disso eu quero convidar você a participar da live que vai rolar hoje, dia 25, às 19h aqui no canal, também na Trovo e também na Twitch, a live do Guia do Orgulho Geek da Amazon, vai ter muita promoção lá, muita coisa bacana para você comprar, não esquece de participar. E também o Playstation 5 está em estoque lá na Amazon, basta você entrar aí nos links da inscrição, Playstation 5 digital R$ 3.999, Playstation 5 mídia física R$ 4.499, comprando aqui no link, você ajuda o canal, tudo lá na Amazon, é 10 vezes sem juros, com frete grátis. Pessoal, a galera que acompanha o canal sabe que eu sempre critiquei muito coisas do AliExpress, tem várias histórias aqui no canal, vários vídeos, se você pesquisar aí no histórico do canal, você vai encontrar muita coisa. A história do Dragão Chinês, os processadores vindos da China, da onde veio, Zinho Dragão Chinês, a história do Zinho, tem muita coisa bacana aqui no canal, e eu sempre critiquei muito as placas-mães que eram vendidas lá na China. Eu falava, processador é sensacional, processador pode comprar, memória pode comprar, SSD tem algumas marcas estranhas lá, mas a galera compra também e diz que não tem problema, mas as placas-mães, pra mim, era o grande calcanhar de Aquiles, da plataforma Dragão Chinês, lá que você compra no AliExpress. Porém, as coisas foram melhorando com o passar dos tempos, os caras botaram slot M2, nas placas-mães colocaram USB 3.0, coisas que não tinham anteriormente, colocaram VRM melhor, e a plataforma foi ficando viável, e hoje muita gente compra esses kits Dragão Chinês, até porque os jogos estabilizaram no tempo, então, talvez o jogo mais pesado que você tem hoje no PC, seja o Cyberpunk, que muita gente não gostou, então a galera acaba montando PC pra jogar CS, pra jogar Call of Duty Warzone, pra jogar alguns jogos da Sony que estão saindo ali, que são muito leves, jogos do Game Pass, então, essas plataformas, elas acabam suprindo muito a galera. Eu tava trocando uma ideia com o Yuri Rangel, que é um cara que segue o canal aqui desde o começo, eu lembro do Yuri, pô, quando eu comecei o canal, e o canal hoje dele tá bombando, né, o cara que traz várias peças ali, pô, o maluco vê uma peça caveira lá do AliExpress, ele compra, assim como o Skandar, assim como o PC do Fafá, tem vários caras aí, como o Mario, o Mazot, tem vários caras que fazem essas paradas, vê uma peça caveira da China, traz o TecnoArts também, faz os testes ali, mostra pra galera que funciona. E eu tava trocando uma ideia com o Yuri, porque eu montei uma máquina pra Gigabyte aqui, com processador 12700K, né, a Terabyte enviou pro canal, a Gigabyte enviou também as outras peças, só que eu tava dando uma olhada lá no AliExpress, e eu vi que tinha um i9, né, o i9-12900 versão de engenharia, que ao invés de custar 4 mil reais, como custa aqui no Brasil, né, na Terabyte, na Pichao, na Kabum, ele custa mil reais. Eu tava pesquisando, e eu vi que o Yuri Rangel fez um vídeo sobre esse processador, eu fui trocar uma ideia com ele, porque esse processador tem algumas particularidades, né, por ser uma visão de engenharia, a primeira entrada ali, PCI Express, que usa as lanes da CPU, não funciona, né, então você tem que ligar, na tua placa mãe tem que ter duas PCI Express 16X, né, então você vai ligar ali na de baixo pra usar as lanes do chipset, e a tua placa de vídeo vai perder ali, algumas pessoas dizem 10, 20, 30% de desempenho, que eu acho muito difícil, né, eu fui trocar uma ideia com ele, porque eu pretendo trazer esse processador aqui pra fazer uns testes, né, ele tem basicamente o desempenho de 1,5 de 12ª geração, e é muito interessante pelo preço, embora você consiga encontrar o próprio i5-12400F muito mais barato no AliExpress, né, e é claro que esse processador de versão de engenharia, ele também não tem vídeo on-board. Então, conversando ali com o Yu, ele falou assim, cara, tem muita coisa nova no AliExpress hoje em dia, não é só dragão chinês, né, não é só ozinho dragão chinês, tem muito PC Chinese Democracy ali sendo vendido, e eu fui dar uma olhada, e eu sabia que você encontrava o Ryzen 1700 Pro, ou 1400 Pro, que são versões antigos, o 2 e 700, eu sabia que você encontrava, mas cara, eu não tava por dentro, que você encontra hoje o Ryzen 5600, 5500, 5600G, e 5 de 12ª geração, de 11ª geração, e 3, e 9, você encontra tudo ali, muito, muito mais barato, inclusive a gente encontrou Ryzen 5800X nessa promoção, por 1.270 reais, e muita gente do canal comprou. Comprando no link aqui do canal, você ajuda o meu trabalho, né, assim como você compra na Amazon lá, no link da Terabyte, entrando pelo link aqui, você ajuda muito o meu trabalho. E eu separei uma planilha, né, eu fiz uma planilha que a gente vai estar alimentando diariamente ali, com todas as promoções, todas as peças que a gente acha que vale a pena do AliExpress, né, coisas que a galera já testou pela internet, coisas que os inscritos já compraram aqui, coisas que os caras estão me indicando, então vai ter tudo ali, pra você ver o preço, ver se tem algum cupom, a gente vai colocar lá o cupom de desconto, então a gente vai estar disponibilizando essa planilha, que vai estar aí no link da descrição, basta você entrar lá no Google Drive, baixar a planilha, e se você for comprar alguma coisa, alguma coisa te interessar, você clicando ali, você já vai estar automaticamente ajudando aqui o meu canal. Eu também voltei a, reativei o grupo de vendas do Telegram, então peço que você entre aí pra fortalecer, já tem 500 pessoas, mais de 200 pessoas entraram nos últimos dois dias, que a gente vai estar soltando promoções ali, não só da Amazon, como também do AliExpress e de outras lojas, então peço a força de vocês pra poder fazer, movimentar o grupo ali, e a galera que também quiser entrar no Discord, né, sabe, basta ver a Prime lá que você recebe, o Discord tá meio complicado também a administração, mas a gente vai abrir uma guiazinha lá no Discord só pra galera falar dessas promoções. Então, quando eu tava em live ali, quando eu conversei com o Yuri, né, depois eu fui fazer a live, ele falou, vai ter promoção, dá uma olhada lá e tal, a galera chegou junto, a galera também tá acostumada com essas paradas, cara, eu fiquei abismado, abismado com os preços, é muita diferença. A gente encontrou RX 6600 XT por R$2.500,00, né, aqui, pô, uma 6600 XT é a placa que eu testei recentemente aqui da Gigabyte, né, um desempenho muito próximo ali do PS5. A gente encontrou RX 6600, a gente encontrou RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3050, 1660, 2060, muita coisa, muito abaixo do mercado brasileiro e tá tudo lá na nossa planilha. Outra coisa, marcas conhecidas como ASRock, ASUS, Gigabyte, Zotac, Power Color, não é só muambaria chinesa, é lógico que eu quero, eu vou começar a trazer muambaria chinesa aqui em Quilharia, Caveira, né, pra gente testar, abrir, ver, caralho, o que que os caras fizeram aqui, né, que porra de marca é essa? Colorful, tem muita coisa lá no mercado chinês que não vem aqui pro Brasil e a galera muitas vezes não conhece, né, às vezes a Terabyte traz lá uma Lead Tech, próprio Power Color, Game Ward, a galera não conhece essas marcas, né, porque acha, ou acha que faliu já há muito tempo, porque eram marcas antigas que sumiram do mercado brasileiro. Palit, tem muita gente falando, pô, rapaz, que marca é essa? É uma marca muito antiga, né, é uma marca muito antiga. E às vezes a galera acha que essas marcas faliram, sumiram do mercado, e isso aconteceu também quando eu encontrei a loja da Soyo, cara, a Soyo que ficou muito famosa aqui no Brasil na época do K6-2, que ela tinha aquela placa Soyo Dragon Plus, que era uma placa caríssima, né, tinha o chipset da Via KT600 e tal, todo mundo queria ter uma placa daquela ali, e eu pensei que tinha falido, igual sumiu a DFI, igual sumiu a Abit, que era, pô, uma das melhores marcas de placa que a gente tinha antigamente, e eu zapeando lá, procurando lá, alguém me mandou a loja da Soyo, e tinha um kit da Soyo com uma placa B660, que tá lá na planilha, né, eu também soltei no Twitter, a gente tá soltando as promoções no Twitter também, com um i5 de 12ª geração, 12400F, não é processador de engenharia, é a versão que a Intel mandou pro mercado, a versão final do processador, por R$ 1.600, ou seja, um kit de 12ª geração, um processador que é um monstro, um processador que é basicamente, acho que até bate os 5600, ou chega muito próximo ali, 5600X, 5600G, cara, muito barato, um kit, e aí você pega ali e bota 16GB, 3200, 3600 que você consegue achar já, já consegue achar a memória DDR5, ou seja, tudo que existe de mais novo no mercado, agora tá sendo vendido também no AliExpress, você não precisa mais ficar preso ali ao dragão chinês, é lógico que o dragão chinês usiam, funciona? Funciona, já tá mais que provado que funciona aí, a galera comprou o Xindelado Meia, que me ajuda aqui na montagem dos PCs, ele comprou também o dragão chinês pra ele, botou lá uma 1660 TI, a parada tá, porra, voando, tinindo, então pessoal, é uma coisa que eu quero passar a trazer aqui pra galera do canal, porque às vezes, por conta até do canal, a gente como é todo canal de hardware é assim, o cara começa com as peças ali antigas que ele tem, o cara atrai muita gente, por quê? Porque é o que a galera tem, é o que a galera tem grana pra comprar, e aí você começa a chamar atenção, aí vem as lojas grandes, vem as marcas, o cara manda uma 3080, 3070, são coisas que a galera não tem grana pra comprar, o público não tem grana pra comprar, o público não tá interessado nisso, é lógico que é maneirar, se você receber, você testar, você mostrar pra galera, pô, olha como a parada tá evoluindo, mas no final das contas, isso não tem, ajuda muito pouca gente, porque a maioria da galera não tem dinheiro, e os caras não tão montando PC pra jogar em 4K, no porra, no Ultra, o cara tão montando PC pra se divertir, o cara quer jogar um CS, o cara quer jogar um Warzone, e eu gostaria muito de pegar a experiência que eu tenho, pra poder ajudar essa galera, a montar coisas que valham realmente a pena, lógico que eu quero testar as caveiras, mas eu quero também trazer coisa, que eu sei que vale realmente a pena, então esse kit, da Soyo, pô, é uma parada que eu quero testar, é uma parada que eu quero comprar, o quanto antes, eu vou ver lá, vou comprar um kit daquele ali da Soyo, porque é uma marca que era muito confiável, há um tempo atrás, então tem loja oficial daqui, o Cher lá, tem loja oficial da Ruananzi, tem placa de vídeo da Ruananzi, a gente encontrou a RX 2060, que é a própria PCI, remarca aqui no Brasil, muito mais barato lá na China, então são paradas de qualidade, são paradas que são confiáveis, a PCI traz remarca que vende aqui no mercado brasileiro, mas você pode comprar muito mais barato lá na China, parcela 6 vezes sem juros, se você tiver problema, basta você entrar com alguma disputa ali, que você recebe o teu dinheiro de volta, ou seja, hoje em dia é muito mais seguro, você comprar na China, como do que era há alguns anos atrás, então eu vou começar, a trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, os outros conteúdos continuam, a gente vai continuar batendo papo sobre o jogo, vai continuar fazendo live, segue lá na trovo.live.louco.tá, twitch.tv, tá rolando aqui a saga do Silent Hill 2, às vezes o cara quer montar um PC um pouco mais simples, por quê? Pro cara jogar jogos antigos, Silent Hill, tá tudo aí, Resident Evil, roda em qualquer computador, tem muita coisa no PC, os jogos do Game Pass, porra, roda, cara, então botar uma 1650, uma 1660, com um Xeon, um dragão chinês, você vai rodar todos esses jogos, e se você quiser rodar um Warzone, talvez você precise de um computador um pouquinho melhor, às vezes o cara quer, não gosta de console, ah, não gosta do Xbox, não gosta do PlayStation, quero jogar em ultrawide, quero jogar com quadro liberado em 144 Hz, só o PC vai te dar essas possibilidades, tudo bem que agora tem alguns jogos em 120, no Xbox e também no PS5, mas só o PC tem essa liberdade que a galera quer, e muita gente que chegou aqui no canal, chegou por conta do PC, chegou por conta do temido PCismo, e a gente com certeza vai voltar com esse conteúdo aqui no canal, porque eu quero voltar a ajudar a galera, então pessoal, o link vai estar aí na descrição, na nossa planilha, tudo que você comprar nos links aqui da descrição, você vai estar ajudando o canal, vai ter link aí do AliExpress, vai ter link aí do PlayStation 5, na Amazon, vai ter link aí da Terabyte, da GVG Mall, tudo que você comprar nos links, você ajuda muito, então não esqueça de usar os links aqui do canal, para fortalecer o meu trabalho, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários, o que vocês querem que a gente traga aqui no canal, para fazer teste, para mostrar para vocês, achei um kit aqui, baltaveça, dá uma olhada e tal, que eu vou começar a comprar essas paradas, para poder dar a minha opinião aqui, se vale ou não a pena, também quero, é claro, que você deixe a sua opinião, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou não, beleza? os outros vídeos continuam normalmente, aqui a gente vai continuar batendo papo, sobre tudo aqui no canal, e não esquece, é claro, do nosso grupo do Telegram, cara, entra em nosso grupo do Telegram, para fortalecer o trabalho, então é isso aí pessoal, é nós, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui!